Olá, queridos! Tudo bom? Só pra avisar, já estou no carro, porque é uma boa viagem, começa no carro, né? Estou o quê? Bem maquiada, linda, maravilhosa, subindo a serra, passar um final de semana, né? Com o meu dedo maridinho que não vai aparecer aqui em vocês, tá? Vou gravar tudo pra vocês, vou mostrar como é que é a cidade, o que eu vou fazer. E é isso aí, né? Um beijo e fiquem aí com este vlog, Conhecendo Cidade. Não sei, não decidi ainda como vou chamar esse vídeo, mas está tudo bem. Beijos e só avisando, este filme está sendo feito e eu não vou postar nada no Instagram, tá? Mas me segue lá, eu vou postando dicas de onde eu estou. Já chegamos na pousada, já chegamos na viagem. Mas a viagem foi longa, aconteceram muitas coisas, estamos cansados, resolvemos que vamos pedir comida no quarto, né? Vamos pedir delivery e aí vamos comer aqui no quarto, tomar vinho, descansar, entendeu? Hoje é sexta-feira e a gente acordou cedo pra trabalhar, né? Então amanhã só estou dando um parecer que a gente já chegou, estou bem, vindo maravilhosa. E amanhã farei um tour no quarto, um tour pela pousada que é uma fofura, tá? Estou encantada, mas porém chegamos chovendo. Está chovendo o que não choveu pra mim até agora no ano, mas está chovendo, caindo o céu. Mas está tudo bem, está tudo bem, eu sou sortuda nessas coisas, eu sempre sou sortuda, sempre é tudo certo, tá? Então até amanhã, um beijo, eu vou dormir com a minha skin que é feita, ok? E vamos comer besteira que é gente sexta-feira, tá? Desculpa a Tati, mas tudo bem. Beijo, até amanhã, tchau! Bom dia, acordamos, o maridão está lá falando com os vizinhos e olha aqui, chuva. Não sei se dá pra ver no vídeo, mas estamos na pousada. Claro, está trocado, gente, eu não sei como é que vai ficar na edição, mas é vai que em Penedo. Vinha Penedo, não vinha desde que eu era criança. Estão bonitinhas. Estamos indo para o café da manhã, tá? Primeiro dia, hoje é dia de tour, hoje é dia de conhecer. Eu estou a roupinha de sempre, vou arrumar uma foto de look pra vocês. E é isso aí, vão conhecer o café da manhã, que é a melhor parte da pousada, depois da pousada, tá? Beijo! Voltei! Viram como é que estava o café da manhã? Não gravei mais, porque achei um desrespeito com as pessoas que estavam lá, né? Que eu vou ficar gravando comida, Larissa. Se fosse eu, realmente ia ficar muito chateada. Estou aqui na minha varandinha e vou mostrar pra vocês, vou fazer um tourzão do chalé em que eu estou hospedada. Vamos! Vou começar com vocês dessa escadinha aqui, que é por onde a gente vem, ó. Lá em cima é a recepção e a gente desce aqui. Aqui são os outros chalézinhos. Vocês estão vendo essas varandinhas? Então, a minha é igualzinha a essa. Uma varandinha com umas cadeirinhas. Você entra aqui, ó. Tapetinho de bem-vindo. E você chega ao quarto. Mas antes de tudo, eu queria mostrar a minha varandinha pra vocês. Olha, que lindinha. Eu acho muito maravilhosa. Aqui, bem ao lado da natureza. Isso aqui de noite, gente, é uma paz. Vê se vocês conseguem escutar o barulho da chuva que tá caindo aqui. É muito maravilhoso, não é não? Então vamos entrar no quarto. Entramos no quarto. O 16 aqui é o último quarto, gente. É o último chalé. Lindinho, maravilhoso. Vamos vir para o pé pra entrar. Olha o que que tem. Lareira. Ar-condicionado. Televisão. Um armário aberto, que a gente já botou todas as roupas aqui. Olha que maravilha. Aí eu botei a nossa malinha linda de um final de semana pra duas pessoas. Uma mala só, né? Aqui a gente pendura os casacos. Aqui é o banheiro. Tá ótimo. Oi! Um banheirinho bem grandão. Tão bonitinho. E aqui é o frigobar. Onde a gente pendura as roupinhas, que não tem nada. E essa aqui é a cama. Aqui é o meu lado. Deu pra ver, né? Com a maquiagem ali. Caminha. Deixa eu chegar pra trás pra vocês verem. Olha que fofo. É essa caminha aqui, ali, ó. A vista da varandinha. E um espelhinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui é lookinho. Lindo, maravilhoso do café da manhã, né? Que eu já fui. Eu de meia e chinelo. Porque eu estava de tênis. E, linda. Sem maquiagem. Tem um pingo de maquiagem. Sem... Sem loucuras, tá? Estou aqui com o meu conjuntinho de malha. Super maravilhoso. Super trendsetter. Verde militar. Ninguém... Todo mundo repara que é bonito. Mas ninguém vai ficar olhando pra você. Tipo, caraca. Não. É super maravilhoso. Esse é o quartinho. O chalézinho aqui da pousada vai com penedo. Vai ficar melhorando esse espelho aqui. Eu achei super maravilhoso. Super confortável. A cama é maravilhosa. Os travesseiros são ótimos. Tem muito espaço. Essa televisão é maravilhosa. E é muito confortável. Porque é um silêncio maravilhoso. Mas se você for calorento igual a gente também. Tem o ar condicionado. E esse é o chalé que a gente está ficando. Vou contar pra vocês o que aconteceu ontem quando a gente chegou. Senta que lá vem a história. Chegamos aqui um pouco tarde. Chegamos quase 7 horas da noite. Estava chovendo bastante na serra. A gente ficou com um pouco de medo. Levamos 4 horas e meia do Rio pra cá. E quando a gente chegou aqui. Estacionamos. A luz acabou. Imagina. Coisa maravilhosa. A luz acabou. E a gente entrou na recepção. Enquanto a gente fazia o check-in. A luz voltou. Mas uma coisa boa pra você sempre montar nos quartos de hotel ou pousada. Aqui tem luz de emergência. Então a gente não ficaria no breu total. Todos os quartos tem luz de emergência. Achei isso o máximo. A luz voltou rapidinho. Deu uma caída depois por causa da chuva intensa. Infelizmente a gente pegou um final de semana em que a chuva está mais intensa do que o normal. Então eu não sei como é que vai ser. Andar na cidade nem nada. Ontem. Como eu vou botar aí pra vocês. A gente comeu aqui dentro do chalé mesmo. A gente comeu na varandinha. Tirei até umas fotos lá no meu Instagram. Se não viu é porque não me segue. Já me segue agora. Foi super maravilhoso. O delivery entrega aqui. Fiquei muito feliz de saber. Gente, tá tudo maravilhoso. Até agora. Sem. Tranquilo. Você não tem pressa pra nada. O café é maravilhoso. Agora a gente vai começar o que? A se arrumar pra ir andar na cidade. Vamos competir a cidade. Se der. Porque tá chovendo. Pra parraia. Vamos ver. A pedida do possível. Perrengues chiques. Perrengues chiques. Vamos. Perrengues chiques. Perrengues chiques. Perrengues chiques. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.